Longe do Senhor andava, no caminho de horror Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava, a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo de tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o reforço e ficar aos pés da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Aleluia A ti também te chama, pois deseja te salvar